O Palmeiras já tem seus 30 atletas definidos para disputar a Copa Libertadores. O clube confirmou Moisés e Davidson como as duas alterações na lista de relacionados para a sequência do torneio sul-americano. Dorival Junior terá pela primeira vez uma semana completa para treinar com sua equipe. Neste período o treinador vai se deparar com um dilema a ser resolvido antes do jogo de domingo. E escolher entre Marcos Guilherme e Jonathan Gomes para substituir Cueva. Depois de ficar 75 dias sem jogar, Zeca voltou a atuar por 90 minutos no empate 0x0 com o Havaí. Completamente recuperado, o lateral esquerdo já se vê livre de dores na perna esquerda e pronto para ajudar o Santos na temporada. Os jogadores do Corinthians ganharam uma motivação no período de inatividade do brasileiro. Boa parte deles está animada para a convocação que o técnico Tite fará na manhã de quinta-feira. Meu nome é Vitória Leite e essas e outras notícias você encontra no site da Gazeta Esportiva.com. Muito além dos 90 minutos.